A audiência pública foi realizada no auditório do Centro de Eventos do Parque de Exposições. Artistas, produtores culturais, produtores de audiovisual, técnicos e lideranças do setor conversaram sobre a lei Paulo Gustavo e os recursos já destinados para o município através de um plano de ação elaborado pelo setor. 71% da verba que vem para Pato Branco é destinado ao audiovisual. O artista, no caso, ele vai estar sendo contemplado, vamos dizer assim, por tabela, dentro desse montante. São 742 mil que vêm para cá. Para os produtores culturais, os recursos preenchem uma lacuna histórica, que é a falta de financiamento para o setor. É bastante difícil conseguir recursos para a cultura de modo geral, tanto para as outras áreas da cultura como para o audiovisual. E a lei Paulo Gustavo, ela determina, ela define que esse repasse financeiro, ele aconteça de forma direta. Ou seja, proporciona de forma mais fácil com que esses valores cheguem diretamente para quem pode produzir esse tipo de cultura. Todo produtor, quando ele tem os seus objetivos a realizar, ele vai precisar de financiamento, ele vai precisar de valores para sustentar aquela proposta. Então, acreditamos que a lei vem favorecer a produção audiovisual, assim como também a produções outras dentro da área de comunicação. Cada interessado deve elaborar um projeto para acessar os recursos. Até 31 de dezembro a gente tem que estar com esse dinheiro todo empenhado, né? Esse dinheiro tem que ser usado ainda esse ano. Então, vai ter, vamos dizer assim, a gente vai estabelecer que até final de outubro, no caso, todos os projetos tenham sido contemplados já e até 31 de dezembro a gente está com eles todos empenhados, né? Discutir a forma de acessar a elaboração dos projetos e o que pode ser feito com o dinheiro já garantido estão entre os objetivos da audiência pública. Essas audiências, elas são essenciais porque é junto com a sociedade civil, junto com os cidadãos, que esses projetos vão ser determinados. Então, assim, é um recurso direto para a cultura e todo o fazedor de cultura, por isso que o nosso conselho também é muito importante, o conselho de cultura vai acompanhar todos os chamamentos, vai acompanhar todos os editais e toda a condução desses recursos para que a gente possa atender a sociedade, trazendo pertencimento, trazendo projetos e ações culturais para a população.